Nesses últimos dias Chegou o tempo, a hora do avivamento É agora, chegou o tempo A hora do avivamento Será que você está preparado pro sobrenatural? É inadmissível, é inédito, é sensacional É incrível, é lindo O que Deus faz É extraordinário O que a mente não pensou E o coração não sentiu Foi o que Deus assim Pra nós preparou Irmão com os olhos da fé Sinta o milagre acontecer Seja revestido De unção e poder É agora, chegou o tempo É agora, chegou o tempo A hora do avivamento É agora, chegou o tempo A hora do avivamento É agora, chegou o tempo A hora do avivamento O surdo vai ouvir a voz de Deus aqui falar O coxo vai pular De alegria sem parar O cego então vai ver o impossível acontecer A que tem poder É só pra quem crer É avivamento É poder de Deus É inesplicável É coisa do céu Comece a sentir O sobrenatural Entra no mistério É só adorar Seja impactado Seja renovado Receba o som Da cabeça aos pés Puro em chora e grite Irmão acredite Pois o seu milagre Vai acontecer Chegou o avivamento Chegou o avivamento O surdo vai ouvir a voz de Deus aqui falar O coxo vai pular De alegria sem parar O cego então vai ver o impossível acontecer Aqui tem poder Aqui tem poder Aqui tem poder É só pra quem crer É inesplicável É coisa do céu Comece a sentir O sobrenatural Entra no mistério É só adorar Seja impactado Seja renovado Receba o som Da cabeça aos pés Pule, chore e grite Irmão acredite Pois o seu milagre Pois o teu milagre vai acontecer Chegou o avivamento 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 Chegou o avivamento